Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Seja bem-vindo ao seu espaço, mulher e seu espaço feminino. Você está na Rede Boas Novas, 24 horas, transmitindo Jesus. Eu sou Tereza Gomes e hoje a nossa sala está recheada de gente boa para conversar sobre o quarto das crianças. Esse é um ótimo tema. Inclusive, eu tenho muito a aprender sobre. Para começar comigo, eu tenho aqui Samanta Stoffel, que é Personal Organizer. Falei direito? Falou certinho. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez, no Espaço Feminino. Tenho também Ana Adriano, designer de interiores também. Mas, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada. Na música, é do pai, papai? Pai. Então, o quarto das crianças... Ih, seis meses, olha aí. Ótimo. Seja muito bem-vindo. Ele vai cantar para a gente. E, já que é pai, também pode participar do nosso bate-papo, né? Com certeza. E no artesanato, a nossa amiga conhecida, Milady, que vai nos ensinar a fazer um aromatizador de ambientes. Isso. Ótimo para a decoração do quarto das crianças. E pode transformar em almofada, lembrancinha. Difícil? Nem um pouco. Nem um pouco. Ela é ótima. Nada é difícil para ela, gente. O programa está muito bom. O quarto das crianças. Eu acho que vocês devem saber mais do que eu, né? Deve ter toda uma ciência para um quarto da criança. Especialmente quando é bebê, né? Porque tem um cuidado redobrado. Deve-se escolher, de repente, um quarto mais voltado para a janela? Um quarto que tenha mais ventilação? Não? Como é que se faz essa primeira escolha para quando vai se ter um bebê? Bom. Essa parte eu vou falar para a minha amiga. Não. O ideal é que seja um quarto que tenha uma boa ventilação. Porque mesmo que você não queira que o teu bebê fique tomando golpe de vento, o quarto tem que estar com ar limpo, né? Tem que estar ventilado. Você tem que trocar aquele ar que está dentro do quarto. O ideal é o sol da manhã, sempre. Porque o quarto fica mais fresco na hora de dormir, na parte da noite. E quando você abre pela manhã, tem a luz, tem toda essa coisa da natureza também entrando, né? Isso é bastante importante para a criança. É. Quando a gente pensa em quarto das crianças, a gente pode pensar em decoração, a gente pode pensar em organização. Mas a gente tem que pensar muito também na higiene desse quarto, né? Principalmente. Porque é uma criança. Se a gente tem chatice com a gente, imagina com nossos filhos, né? E imagino que vocês devem ter algumas dicas, assim, periodicidade de limpeza, crianças alérgicas. Eu não sei como é que lida com isso. Meu irmão, por exemplo, eu tenho um irmão do meio que ele sempre sofreu com asma. Então, sempre teve-se um cuidado maior. Mas, às vezes, quando a criança é pequena, assim, não se sabe ainda desses sofrimentos da criança. Então, como que a gente pode prevenir e se preparar para isso? Bom, o ideal sempre é que você tenha um piso fácil de limpar. Nada de carpete. Evitar o carpete ao máximo. Muita cortina. Muita cortina. Muita tecido. Muito bichinho também, né? É, muito bichinho. Que, assim, você tenha, assim, seja bastante regrado nisso. E a limpeza é diária. Isso não tem jeito. Para a criança, a limpeza é diária. Até porque criança é um pouquinho maior, vai comer um biscoitinho no quarto. Então, cai o farelo, tem bicho que pode chegar a você. Isso atrai barata. Então, a gente tem que ter uma limpeza, uma higiene muito grande desse espaço. E um espaço mais clean, que tenha uma facilidade de limpeza. Que não seja nada complicado. Acúmulo de brinquedo, então? De forma organizada. É, então. Aí, no caso, a gente tem que começar a pensar, assim, Esse quarto, primeira coisa, ele precisa ser funcional, né? Então, ele é de que faixa? Qual é a idade que eu estou trabalhando? Então, é um bebezinho? Então, ele é um bebezinho e eu vou ter muito... Até um ano, até dois, a criança está naquela fase oral. Então, eu vou ter muito brinquedo de borracha. Então, esse cara tem que estar guardado numa caixa, né? Evitar de deixar isso solto. Porque ele bota na boca e depois ele bota no chão. Depois ele bota na boca de novo. Então, tem que ter esse cuidado. Uma verdade. Né? Então, se eu vou guardar isso, então eu começo a organizar E eu separo isso de preferência em caixas transparentes. Porque aí eu vejo e a criança vê também. Então, se ele é pequeno ainda, até esses dois anos, Ele ainda não sabe ler. Obviamente, vai depender ou da mãe ou dessa babá ali, Ajudando ele o tempo todo. Se ele já está naquela fase já alfabetizada, né? Que a criança já começou a ler. Ou então, ele não está nessa fase ainda. Ele tem quatro anos, ele tem três. Você pode classificar por cor. Então, eu posso fazer a caixa amarela. A caixa dos bonecos. Pronto. Fica a dica. Fica a dica. Para você que não sabe ainda como fazer com essa criança. Então, que ainda não sabe ler. E eu não consigo colocar esse etiqueto ainda. O que fazer? Pronto. Trabalho com cor. Mamãe, onde é que estão os carrinhos? Os carrinhos estão na caixa verde. Qual que é verde mesmo? Verde é a cor da grama. Azul é a cor do céu. Em vez de ir lá e falar para a criança, Essa caixa, né? Ajuda até a... Pronto. Ensinando. Então, tem essa coisa meio lúdica de você ir brincando E ao mesmo tempo que ensinando. Ele já sabe ler etiqueta. Pronto. Simples assim. Fácil. Então, a criança começa a associar uma coisa à outra. E aí, mais fácil de guardar. Não some. E canta com a criança, né? Tá na hora de guardar. De guardar. De guardar. Tá na hora de guardar. Fica aprendendo essa música. Pronto. Todo mundo devia aprender essa música. Os professores deviam aprender essa música. Sei lá. Quem faz normal. Todo mundo tem que saber. Quem tem criança tem que incentivar. Tá mais do que comprovado. Uma criança organizada, Uma criança que recebe orientações de organização, Se torna um adulto organizado. Não tem como. Então, assim, você fala para ele, Olha, Tereza, vamos guardar? Amanhã você vai procurar essa boneca, Você não vai achar. E vamos guardar. Qual é a caixa da boneca mesmo, Tereza? Ela vai dizer, É aquela, é a rota. Pronto. Filha, voltarei para casa outra pessoa. Fica a dica. Prepara o espírito. É fácil. É fácil. Se eu vejo isso, Meus filhos são assim. Meu filho menor foi criado nesse esquema de organização. E ele é muito organizado. Então, assim, dá certo. É produtivo. Agora, não adianta que não é assim. Mágica, ok? Tem que trabalhar. E tem que ter paciência, né? Afinal, é criança. Sim. Vamos ouvir uma música aqui do meu amigo Edu Porto. O Deus que diz paiva. Errei, gente. Me perdoa. Edu, paiva, meu amigo. O que Deus diz. A tua glória vem me levantar E me faz ver quem sou Eu fui comprado por um alto preço Grande é o teu amor Eu só quero a tua vontade Pois eu sei que tens o melhor pra mim Eu sou O que Deus diz que eu sou Mais que vencedor Eu sou O que Deus diz que eu sou Mais que vencedor Mais que vencedor A tua glória vem me levantar E me faz ver quem sou Eu fui comprado por um alto preço Grande é o teu amor Eu só quero a tua vontade Pois eu sei que tens o melhor pra mim Eu sou Eu sou O que Deus diz que eu sou Mais que vencedor Mais que vencedor Eu sou O que Deus diz que eu sou Mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Pelo poder da cruz Pelo poder da cruz Mais que vencedor Mais que vencedor Eu sou eu E o nosso telefone é Código 21 212-6222 Temos canal no Youtube, estamos no Facebook No Instagram, não tem desculpa Para não conhecer e não assistir A Rede Boas Novas Esse programa e todos os outros Do espaço e também da grade da Boas Novas Estão lá no nosso canal no Youtube Entre, comente, se inscreva Assista Voltamos falando sobre O quarto das crianças Eu estava comentando aqui no intervalo que eu preciso muito aprender Porque minha filha tem muito brinquedo Não sei o que eu faço com tanto brinquedo E ela não quer se livrar dos brinquedos É um apego que eu não sei o que faz Então, tem que trabalhar isso na criança Então a primeira coisa que você tem que trazer isso para a criança A quantidade que você tem, você brinca Você usa, então vamos doar Então tem várias campanhas aí de Natal Campanhas de pessoas que estão sem brinquedo Campanhas de das crianças Enfim, pessoal que perdeu tudo na enchente Vamos conscientizar essa criança disso Esse brinquedo está de acordo com a sua faixa etária? Então eu já cheguei na casa de várias clientes minhas Que as crianças tinham, sei lá 8, 12 anos e tinham brinquedos da fase pré-escolar Nossa Entendeu? Brinquedo de morder Brinquedo de Aperta, o cachorro e o cachorro faz Para que isso? Então é bem por aí Então a gente precisa trabalhar primeiro aqui Tem um livro de um pastor Ele chama Como pastorear o coração das crianças Ele fala sobre isso Precisa trabalhar na realidade Isso aqui, o coração Não é o comportamento, né? Então a gente precisa trabalhar isso Conhecer o seu filho E passar isso para ele Olha, vamos tirar Você está com muito brinquedo Você não está brincando Você não tem tempo de brincar com isso tudo Tem um monte de criança que precisa E sem contar fazer aquela limpa básica Assim, né? Brinquedo Carrinho sem roda, né? Boneco sem braço Então E vai ficando no fundo do baú Tu até esquece, né? Exatamente E nem usa E dá assim meio que uma prioridade Então assim, botar os livros para baixo Para a criança ter fácil acesso Os brinquedos que ele mais gosta Botar também embaixo Às vezes é comum, né? Eu chego na casa de clientes E as clientes falam Ah não, Samanta, olha Eu já comecei a organizar E eu comprei uma caixa bem grande Para guardar os brinquedos Eu falei, sério? Qual brinquedo? Ah, é Aí ela fala o nome da boneca É aquela boneca pequenininha Sabe aquela? Sim Aquela pequenininha Então assim, uma boneca já tem um pé pequeno Uma mini boneca Tem um sapato de que tamanho? É minúsculo o sapato daquela boneca Quem criou essa bênção dessa boneca? Não é? Pelo amor de Deus Aí eu te pergunto Para que ficar guardando Ou então mini cavalinho, né? É um mini cavalinho Então assim, eles são muito pequenos Aí a mãe comprou uma caixa enorme Enorme a caixa assim Como se fosse na altura Isso aqui é a caixa Aí o que a criança faz? Ela fala Tia, eu achei meu mini cavalinho Que eu estava procurando Olha ele aqui Aí eu falei Nossa, como é que você conseguiu? Eu virei a caixa toda É óbvio E lá mesmo ela fica, né? Virada Exatamente, entendeu? Então assim, é muito complicado Então assim, bonecos Brinquedos pequenos Caixas pequenas Gaveteiros pequenos Entendeu? Bonecos grandes Caixas grandes Nunca tente fazer o contrário Porque senão, afinalmente A sua criança vai fazer assim Achei Eu já vi essa história Ah tá Eu já vi essa história em casa E vou abrir um parênteses aqui No decoração do quarto das crianças Mas eu vou pra um depoimento de mãe Eu tenho uma filha de 4 anos Eu já sou vó de boneca, né? Eu tenho que comprar fralda pra boneca Eu tenho que comprar roupa pra boneca Quem criou isso? No meu tempo não existia a boneca Que fazia xixi A boneca fazia cocô A boneca comia a boneca Pelo amor de Deus O que que tu faz com essa boneca? E uma só não serve, né? Tem que ter uma que aperta a mãozinha e rir Outra que come papinha Outra que... O que que eu faço com tanta boneca? É, separa o que eu tô te falando Começo a fazer uma categoria Das bonecas Tem uma boneca que ela tem quase tudo Assim, ela tem navio Ela tem carro Ela tem moto, não é? Ela tem assim... Na verdade, eu consigo pensar em várias bonecas Que tem tudo isso E o mundo é cor de rosa, tá, gente? Mas aí a gente pode fazer O mesmo parênteses pro mundo azul, né? É, também, então É o que eu tô te falando Então separa A caixa azul É a caixa dos meios de transporte Então, dessa boneca que você pensou Ela tem vários meios de transporte Ela tem carro Ela tem moto Ela tem navio Ela tem, sei lá o que Helicóptero Então você faz uma caixa de meios de transporte A outra caixa, você coloca, sei lá Roupas Roupas da boneca Compre um gaveteiro transparente Se forem aquelas pequenininhas Ou se forem os minis cavalinhos Também ajuda Gaveteiros É uma boa Gaveteiro transparente Você tem filha menina, né? Por acaso Não, eu tenho filho menino Mas esse trauma É de fazer a casa de clientes mesmo Mas eu tenho que ser uma mãe Uma mulher muito paciente Olha, porque... Não, dá pra fazer Dá pra fazer Mas é assim Porque as pessoas não têm Aquilo que a gente tava falando As pessoas não têm essa consciência Do que eu tenho E do quanto eu preciso Do quanto realmente eu brinco E aí, às vezes, o que acontece? As mães, às vezes, são muito apegadas As mães são consumistas As mães compram muito, muito, muito Muita roupa, muito sapato Então, natural A criança cresce Naquele meio assim Nossa Tudo é muito Então, imagina Eu tenho uma boneca Eu tenho duas Eu tenho dez Se eu quiser É só pedir pra minha mãe Então minha mãe compra E aí, fica difícil Então, assim Você precisa trabalhar primeiro O problema não é mãe É mãe, é tio É vó É primo Exatamente São as festas também Aniversário, Natal E aí, o que fazer? Eu tenho uma cliente Que ela já fez Ela faz assim No aniversário dos filhos dela Não precisa levar presente pra ela Leva uma lata de leite Não sei o que E ela doa aquilo Ela recada Fantástico Ela recada aquilo tudo E doa Porque assim Os filhos dela Ganham presente Um ano todo já Então, quando chega no dia do aniversário Enche Então, ela falou Dá roupa Ou leva Outra coisa O que eu gosto de fazer É, deu o aniversário Ganhou aquele Mil brinquedos Eu deixo ela escolher Quatro, três brinquedos Guardo o resto Qualquer outra ocasião Eu tiro uma carta da manga Porque senão Eu fazia com os meus filhos assim Quando vai chegando perto do Natal Agora eles estão grandes Um tem 14 Outro tem Ah, mas é sempre o bebê pra gente Não é, não? Mas o que eu queria fazer Quando eles eram bem pequenos Próximo Uma semana antes Dez dias antes do aniversário Seu aniversário tá chegando E aí a gente vai fazer o seguinte A gente vai tirar um monte Desses brinquedos Que você não tá brincando mais Vamos doar Tem um monte de criança que precisa Que não sei o que Faz isso com eles E é trabalhando sempre isso Pronto, né? Acabou o final do ano A mesma coisa Pega o material Esse material Você não vai mais usar No que vem vem um material novo Pronto E aí você vai assim A estante vazia de livro E os brinquedos Mais tranquilos E Ana, eu achei interessante O que a Samanta falou É caixas pequenas Pra brinquedos pequenos Caixas grandes Prioridades de lugar Pra cada coisa Então quem é designer Pode ajudar nisso, né? É Quando se projeta um quarto Enfim, deixar espaços menores Até pra não ter espaço Pra aquela caixa grande Que enfia tudo, né? Não, com certeza O que a gente tenta fazer É fazer a decoração do quarto Fazer o projeto De acordo com a idade Da criança E que seja um projeto Que possa crescer com ela Então aquele espaço Que hoje tem o tatamezinho Pra ela brincar no chão Amanhã você vai colocar Uma bancada de estudos A bancada Ela tem várias alturas Então já de Com três, quatro anos Ela tá na bancada Com sete anos Ela continua A bancada só Elevou E espaço já Determinado Pros brinquedos Pra guardar brinquedos Gavetões Embaixo da cama Gaveta Aqueles baús Que você tem coloridos Pra botar os brinquedos grandes Gavetinhas Um monte de gavetinha Pra criança guardar Aprender já Essa organização Porque a gente consegue Ajudar a mãe A organizar o quarto As mães agradecem É Porque você às vezes fala assim Ah não Basta uma cama e um armário E a gente bota um estante Não, não é bem assim Vamos ver Qual é o sexo da criança E criança Depois de uma determinada idade Ela já começa a demonstrar Pra onde ela vai Qual é o gosto dela Eu vou Sou mais esportista Não, eu prefiro ler Eu prefiro jogar Então a gente já vai seguindo Com a decoração Pra esse lado O esportista Precisa de espaço Pra bola Pra raquete A criança que lê Ela precisa de espaço Pro livro Então assim São clientes mais difíceis Porque você tem que captar Não o que a mãe quer A construção Do ser Exatamente E como é que muda Como é que dobra uma mãe Nessas situações Com o projeto Aí você mostra o projeto bonitinho A gente faz um projeto em 3D E vai mostrando pra mãe Olha, isso aqui é legal Teu filho gosta disso Já Ele tem muito disso aqui Então olha só Onde a gente vai colocar E daí você vai levando A mãe a entender Que ela precisa seguir A personalidade do filho Porque tem mãe que fala Ah, quarto da minha filha Eu quero de princesa E a menina é roqueira Ela não tá nem afim Do cor de rosa Menina moleca, né? Menina moleca Menina moleca Então você tem que sentar Com a criança também E brincar Às vezes até a gente senta A criança é pequenininha Tem dois aninhos Você senta e vai brincar Você já começa a captar Qual é o espírito da criança A característica da personalidade E você começa Muito legal A fazer o projeto da minha E quarto pequeno? Como é que faz Quando o quarto é bem pequenininho? Tem jeito pra tudo Organização Organização do projeto Projeto Visão da organização A praticidade A funcionalidade Ele se adapta A gente tenta fazer Umas mágicas e tudo Tem uns desafios grandes Mas é possível Porque hoje em dia Os apartamentos estão ficando Cada vez menores, né? Ou senta Ou bota armário Ou bota cama Ou bota Daí a necessidade De a gente estar sempre fazendo Essa triagem Dessa triagem Do que fica O que não E o que é importante não Essa questão também No nosso caso Natália, minha esposa Eu tenho um filho Como eu falei Seis meses O Miguel Tem a questão de ser menino Que eu acredito Que isso já Já leva uma boa parcela De uma praticidade, né? Porque eu acho que menina Tem muitas, né? Muitas coisas Muitos elementos Eu sei Decoração e tal E também a gente O primeiro filho é o nosso Então a gente foi decorar O quarto ponto de partida Vai ser o mais clean possível O ponto de partida Vai ser o mais simples Claro, pintamos Decoramos Mas sem muita coisa E uma coisa que você falou Que eu achei legal A gente evitou pelúcia Essas coisas Muito Tapete Essas coisas A gente não optou por isso E também a questão Da praticidade, né? Que, por exemplo Ele está com seis meses agora A gente ainda damos banho Para ele no quarto Banheira Então Tem que ter espaço Para isso, né? Tem que ter Tem que ser prático O alcance da mão, né? Exatamente E assim Estou ouvindo aqui Estou aprendendo Ao mesmo tempo, né? E é uma experiência Como o primeiro filho Você Às vezes até querendo acertar Você acaba exagerando Ah, mas isso aí, minha filha Me dizeram uma vez Que filha aqui Não é em videogame Cada fase fica mais difícil Então é a vida inteira É um descoberto Exatamente Mas Mas é muito bom Assim E por ser menino Realmente eu acho mais prático A gente não tem nenhum problema Com certeza Um jeans, um tênis, uma blusa Está tudo resolvido Já foi Eu sou mãe de menino Eu vou dizer Eu sou feliz É muito bom Agora Menino é muito bom Agora Com relação a essa questão de dar, né? Brinquedos e tal Isso já aconteceu muito com a gente Com roupa Porque ele nasceu muito grande Ele tem seis meses Ele já tem quase dez quilos E assim É... Teve roupas que ele nem chegou a usar É Mas é assim mesmo Sapatinho, não sei o que Então a gente Sapato então, pelo amor de Deus Então a gente já criou um pacto lá Tipo, a gente não vai acumular nada Tipo assim Ah, essa roupa já passou da fase dele E já estão Aí vão os amigos Quem tem filho, né? E começa Mas é barato, né? Sim, sim E essa conscientização E é bacana isso Ao mesmo tempo que a gente pensa Vamos ser clean? É, então bora fazer pequeno Porque quanto mais espaço tu tem Maior é o armário Mais coisa tu vai enfiando, né? Mais chance de você Ah, eu tenho espaço Então eu tenho espaço Beleza Gente, nós temos umas fotos Que a Ana trouxe A gente vai comentar Com umas dicas aí De organização Foi tu? Foi tu, Fê Ah, desculpa Não foi a Ana Foi a Samanta Olha aí Explique-se então Então, é essa boa sugestão, né? De repente você fala Não tem espaço lá no meu apartamento Sabe aquela velha e boa Sapateira tradicional De plástico baratinho Fácil de você encontrar Taca atrás da porta Pronto E aí os brinquedos Mais a mão Eu coloquei essa foto De brinquedo Mas você também pode colocar De repente Nos bolsinhos mais embaixo O materialzinho que ele usa De repente a bancada não tem Então assim Entra uma tesourinha Um lápis de couro Um lápis de couro Fantástico Uma canetinha Um papel pronto Um bloquinho Beleza E fácil de limpar Sujar, né? Pode Exatamente Tira, joga Taca na máquina Fácil E a criança mesmo pega Ela fica bem Vamos treinar isso na criança Independência Legal Olha lá O gaveteiro transparente Super fácil Pequenininho Ele é um pouco maior Ajuda a limitar É Estou aprendendo Gostei Gostei das duas ideias O que mais a gente tem? Cores Cores Você pode separar Você pode fazer um andar Só de amarelo Um andar só de azul Um andar só de vermelhinho E aí você separar Assim por tipo Se a criança ainda Ela não está alfabetizada Se ela não consegue ler ainda Vai pelas cores Isso ajuda muito Estou falando de experiência própria Vivida minha Vai pelas cores tranquilo Você faz o primeiro andar Ou então você faz por categoria Primeiro andar é só carro Segundo andar é só boneco Terceiro andar é só Sei lá Enfeite Terceiro andar é só o complemento Vai categorizando assim Que foi, Teresa, essa cara Não, eu estou adorando Eu estou aprendendo muito aqui Estou aqui já pensando Onde eu vou quando eu sair daqui Para encontrar essas coisas Para enfiar na casa da minha filha Esse aí você encontra Numa loja grande Que tem aqui no Rio de Janeiro Perfeito Depois nós Eu faço essas perguntas Para você O que mais a gente tem aí? Tem mais? Então, olha lá Nossa boa e velha caixa transparente E rola uma etiquetinha Aquilo ali é uma etiquetinha Com aquela maquininha Com uma etiquetadora Mas se você não tem Faz com uma etiquetinha normal Daquelas que você compra Fita crepe, gente A gente tá crepe, gente Exatamente, vamos nessa Aí separa lá os brinquedos maiores Em caixas maiores Os pequenos em caixas pequenas Para não ter aquela confusão da criança Jogar tudo para baixo E pouca coisa E pouca coisa E pouca coisa Menos O menos é mais, Tereza Sempre E aí fica mais bonito E o engraçado é que hoje em dia A gente já tem uma variedade enorme De caixa, de vasilha De todo jeito Isso pode não só compor a organização Mas compor com a decoração Com a decoração Já tem pote pintado de tudo que é personagem De tudo que é jeito Não tem mais como, enfim Uma já trabalha junto com a outra Não tem desculpa Não tem desculpa para ficar ruim Não tem desculpa para a desorganização Vocês já trabalharam juntas? Uma personal organização Com uma design Vai chegar, vai chegar Eu acho que é uma coisa bacana Porque quando tu chega numa casa Para fazer um projeto Tu já deve diagnosticar algumas coisas Tipo assim, olha Mãe, desiste Que isso tudo que tu quer colocar Nesse quarto não dá Eu posso te orientar Uma pessoa para te ajudar? Exatamente Ou vice-versa Existe isso? Com certeza Sim, eu já fiz Eu tenho cliente Que já me chamou Para olhar a planta Do novo closet E aí Eu estava com a arquiteta do lado Aí eu perguntei Ela levou uns calímetros e tal Me explicou Eu falei, ah não Não pode Então assim É uma parceria que super dá certo Eu tive a oportunidade Há uns anos atrás De dar uma palestra Para uma empresa muito grande Aqui no Rio De decoração E aí quando eu cheguei lá A pessoa falou para mim Você vai falar para os Para os arquitetos E para os design interiores Sob medida Eu falei, eu vou falar sobre medida Mas assim, engraçado, né? Como às vezes falta Não que eles não saibam Obviamente que eles sabem Lógico que eles têm noção disso Mas às vezes falta aquele clique Assim, não Falta o espaço para a bolsa Falta o espaço para o longo Enfim, é uma parceria que super dá certo Muito E às vezes eu já peguei um projeto Que a menina queria aumentar o closet dela E na verdade ela não precisava Ela precisava organização Era aquilo que ela precisava Se ela tivesse Se ela fosse organizada Ela não precisaria Camerinha perfeitamente É, eu acho que isso é bacana A gente às vezes tem um armário embutido Já antigo Que antes servia para uma coisa E às vezes tu precisa de um espaço E aquele armário Teoricamente não tem E não serve Quando na verdade Hoje em dia existem técnicas e técnicas Usa aquela mesma porta Muda só a parte de dentro Tudo dá para se mudar Às vezes é só colocar uma prateleira É assim, coisa que o cliente não está vendo Não percebe E ou na época não foi planejado E agora ele, enfim Dá para mudar De boa, assim, tranquilo Reciclagem super em alta Sim, muito E as pessoas também Elas se acomodam muito na casa delas É tudo muito habitual Então a gente quando chega Tem um olho crítico Porque aquela não é a minha casa Então eu vou olhar os defeitos E vou olhar as necessidades É onde a gente começa a fazer o projeto E onde a gente começa a mudar Então às vezes você abre o armário e fala Gente, não funciona porque a gaveta é pequena Não, não funciona porque não tem cabide E aí você vai mudando aquela parte interna do armário E as coisas Fluem Fluem bem Cor Na hora de pintar Influencia no espaço, na decoração Acho que no espaço não Mas na sensação de espaço Com certeza E não só Assim, a gente tem a terapia das cores também Então você tem como fazer a utilização das cores Para melhorar o comportamento da criança Dar uma acalmadinha Você não vai botar vermelho no quarto de uma criança Que é nervosona Super hiperativa Você vai colocar uma cor mais baixa Uma cor mais tranquila Que é justamente para que ela consiga Se adaptar melhor Se adaptar É verdade Gente, a gente vai para o break Já já a gente volta Ali da cozinha Aprendendo a fazer Um aromatizador de ambiente Com a minha amiga Milady Segura aí que já já a gente volta Estamos de volta com o Espaço Feminino Hoje falando sobre o quarto das crianças A gente descobriu aqui uma nova parceria O Espaço Feminino criou uma parceria Entre a minha amiga Samanta e a minha amiga Ana A Samanta é personal organizer E a Ana Adriano, designer de interior Gente, hoje eu estou impossível A boca está tonta Estou errando tudo Não esquenta não É assim em casa também Você sabe que eu me lembrei Na hora que você estava falando Sobre gavetas separadas Eu tinha uma tática Que deu muito certo na minha casa Conta, conta que mulher Não é? Rapidinho Eu tinha um pequeno De dois anos Um ano e pouquinho E um recém-nascido De meses E aí eu precisava Que ele fosse mais independente, certo? Então o que eu fiz? Eu coloquei uma etiqueta Devia ter trazido essa imagem Para a próxima eu vou trazer Traz Eu fiz uma imagem Peguei uma etiquetinha Daquela que a gente compra na papelaria Coloquei nas gavetas E na gaveta Que era de casa Eu fiz um desenho de casa E na gaveta que era de rua Eu fiz um desenho assim De uma ruazinha com carro E aí eu falava para ele Caleb vai lá na sua gaveta Peguei uma roupinha de... A gente vai passear agora A gente vai na rua E aí ele conseguia Abrir a gaveta Pegava o que mamãe? Pega um short e uma blusa E aí ele pegava Ai menina É tão bom É um short e uma blusa Um short e uma blusa E uma sandália E aí ele... Obviamente, né? Dois, três anos Ele calçava errado Falava Não, não Você botou errado E nisso amamentando o outro Não, é o outro pé Troca o pé E durante muito tempo Foi assim Quando ele se alfabetizou Aí o outro ainda não Já andava e falava Mas obviamente não lia ainda, né? Então eu continuei com o desenho Quando o segundo se alfabetizou E aí eu tirei a etiquetinha de desenho E passei passear e casa Eu separo roupa na minha casa Muita gente eu sei que não Mas assim, para quem separa Isso deu super certo E isso fica a dica Eu recomendo Porque dá muito certo Gente, voltarei outra pessoa para casa Faz uma etiquetinha Casa e passeio E aí de vez em quando Tinha um problema Porque ele pegava o short do Homem-Aranha Com a camisa do Batman Aí eu falava Não, pega uma blusa agora azul Pega uma blusa vermelha Só isso Jogo de cintura Esse cuidado todo Essa organização toda É impossível Isso não interferir Na formação da criança Não, dá super certo Ela vai crescer já num ambiente organizado Sim E vai fazer muito bem para ela Ajuda Ele se tornou Mais independente Porque o primeiro filho O que que acontece? É isso aí Você está ali assim Primeiro filho A criança dormindo Você bota a mão no nariz Para ver se está retirando Acorda três vezes Está dormindo A criança começa a chorar Você levanta Agora o segundo filho É aquela coisa assim Meio que bola de basquete Botou no quarto Botou no berço E fechou a porta A criança vai dormir Aquela monte de neuro Que a gente tem no primeiro filho No segundo filho Já foi Entendeu? Olha o terceiro então Vou te contar Vou te falar Eu parei no segundo Mas assim Eu vou dizer Já foi Então assim Engraçado que quando a gente tem neném Primeiro filho A gente acha que Só o filho da gente que faz Aí quando você vê o segundo filho Fazendo as mesmas coisas É coisa de bebê Então assim Super dá certo Esquitinha Se você separa a roupa Então em casa E rua No caso de menina Que é sapato preto Sapato branco Sapato dourado Super de boa também A mesma coisa O aço de tudo que é cor Os lacinhos Pulseirinha Pulseirinha Vestido A bolsinha da Minnie Bermuda Como é que faz com menina? Separar também da mesma maneira Se você tem o hábito De separar a roupa de casa E de sair A mesma coisa Você pode fazer Um gavetão Eu tinha Ainda tenho lá em casa Até hoje O armário A gente combina Com a pessoa Que vai fazer Então eu tinha um gavetão Que era pra guardar a mochila Que era pra guardar a lancheira Que era pra guardar as coisas Que são mais volumosas Pra não ficar Tudo pendurado Espalhado No quarto Entendeu? Legal Eu acho que é bacana Eu não sou nada disso Gente Mas o que eu notei em casa E foi uma coisa Que me ajudou muito Porque aí começa a ganhar A mesinha da boneca A cozinha da boneca A máquina de lavar da boneca A pia da boneca Aí o que eu comecei a ver? Não cabia no quarto Aí na sala Começou a ficar a mesinha Aí no outro quarto Começou a ficar No escritório Ficou a geladeira Não sei o que Tentar concentrar Em um só lugar Com certeza Ou você faz o cantinho Dos brinquedos Pede ajuda Pra um designer Bolar pra você isso Ou então você Abre mão de um terceiro quarto E faz tipo Uma brinquedoteca Eu já passei Em vários clientes meus Que já fizeram isso Juntaram as duas crianças Num quarto só Pra poder ter um quarto Que é só de brinquedo E aí depois Também pode separar o ambiente Daqui pra cá é seu É de menina E daqui pra cá É do seu irmão É de menino Mas pelo menos Todos os brinquedos Concentrados Num lugar só Pior do que ficar Esse pinga-pinga De brinquedo pela casa Nem me fala Meninas Eu vou ali com a Billie A gente vai aprender A fazer esse aromatizador De ambiente Meninas e menino Por favor E ela tava aqui Organizando as coisas Gente Que ela ia fazer E eu já olhei aqui Pra essa bancada dela E falei Olha você veio pensada Porque isso aqui Tá combinando com o nosso tema Perfeito né Seja muito bem vinda Amelie Obrigada amor Deus te abençoe E esse aromatizador Difícil? Não Tranquilo Como tudo né No artesanato É só ter capricho né Super simples O que que a gente precisa Então Pra fazer esse aromatizador De ambiente Bom Nós vamos precisar Tá de feltro Feltros lisos né Aí você continua Lá pra mim Continuo Pra gente fazer Esse aromatizador De ambiente Nós vamos precisar De feltros Lisos E estampados Plumante E forro bel Santa fé É isso? Isso aí Perfeito Linhas pipa E de bordar Agulhas Alfinetes Coats Corrente Perfeito Gente Tu vai ter que me explicar Que isso aí Tá parecendo grego Pra mim Mas já já a gente explica Botões E gabarito Coração Country We Care About Tá vendo? Jesus amado Miçangas pretas Fitas adesivas Sinimbu Essência Cola quente 20 centímetros de renda E lacinho pronto Caso precise Antes que você pire Que nem eu Mais ou menos Fica tranquila Que daqui a pouco Vai estar tudo lá No nosso site Esse programa Vai estar no Youtube Além de vai explicar tudo Com certeza Começa aí Começa a decifrar Essa língua do artesanato Vamos lá Artesaneis agora Vamos lá Como Você vai precisar dos moldes Eu vou deixar disponível No meu Facebook Tá Perfeito Geralmente Os meus trabalhos Eu faço com os gabaritos Eu coloco sobre o molde Risco Faço coração Esse aqui que é o gabarito Coração Country Já decifrando a linguagem do artesanato Muito obrigada Tá E aí tem o molde da orelha E o rostinho Certo Então o que nós vamos fazer Nós vamos pegar um feltro duplo Estampadinho Você escolhe a estampa Que você desejar Tá Coloca face Face com face Como eu brinco Que é a frente com a frente Você coloca sobre O feltro duplo O seu molde E com o lápis 6B Que eu gosto de utilizar Ou mesmo a caneta Você risca Você vai pegar depois A sua tesoura de picotar Vai recortar tudo em volta Caso não tenha Pode ser a simples mesmo Que não tem problema algum Apenas que dá um charme Aí você recortou Vai ficar assim Vai ficar desse jeito Face com face Aí você só faz isso Coloca o que estava atrás Na frente Vai ficar dessa forma Então a base já está pronta O que nós vamos partir agora Vamos fazer a orelhinha A orelha também Mesma história Mesma história Sendo que Eu escolhi um poazinho E um liso Risquei Risquei Com molde Com molde Certo E aí depois Recortei Aqui ó E aí vou fazer a mesma coisa Sobrepor E vai ficar dessa forma aqui Vamos reservar também Só que nesse caso São duas orelhas São duas É Aqui é só É só um exemplo Então aqui Então por exemplo Então o rostinho Você vai riscar Com o seu molde Uma vez também Recorta A cor que você escolher Aqui são apenas Sugestões E bem discreto Que vocês estão vendo Então Aí depois que você Fizer isso Você vai pegar o forrobel Também Porque nós vamos criar Um 3D Então nós vamos colocar Também o mesmo molde Sobre Cortar O forrobel Um pouquinho mais grossinho É uma manta Você vai cortar E vai pegar O rostinho Que você fez E vai sobrepor E vai sobrepor E aí o que nós vamos fazer Vamos colocar Sobre O seu coraçãozinho E você vai começar A bordar Porque Isso você não pode Fechar Antes de bordar Primeiro você borda Fiz tudo com pontos Alinhavos Para todos os arteirinhos E arteirinhos Porque tem muito homem Fazendo arteirinho No artesanato Eu dei uma adiantada Aqui Aqui por exemplo Vamos colocar aqui do lado Para entender melhor Que aí você vai começar Primeiro você vai Alinhavar em volta Aqui como eu fiz aqui Depois que você Alinhavou Você vai começar A bordar Aquelas miçanguinhas Que você falou No início Na lista Você pode utilizar O que você quiser Eu preferi essa O narizinho Eu preferi O focinho Quer dizer Eu preferi Colocar de botãozinho Você escolhe também Tanto que eu coloquei Vários tons Para variar Mostrar que você Pode criar a vontade Não tenha medo De arriscar Nas cores Até chegueis Então Aí você Primeiro você borda O focinho Tá Aí você faz A boquinha Um bordadinho Tudo Tudo aqui direto E nota gente Que ela está usando Só um lado Só um lado Não vai costurar um no outro Não faça isso Por favor Então por isso Que eu estou mostrando Um do lado Do outro Aí daqui Do focinho Você vai bordar O olho A sobrancelha Tudo bem Aí faz o cabelinho Só que quando você For fechar aqui Arteirinhas Presta atenção Antes Quando começar Chegar aqui Você vai pegar A sua orelha Já bordadinha E vai colocar Aqui debaixo Tá Prende o confinete Prende o confinete E continua Porque ela é toda Bordada Para ficar bem presa Olha aqui Como é que ficou Tá Então assim Já fizemos essa parte Estamos quase finalizando Então o que nós vamos Precisar fazer Você pode Pegar 30 centímetros De uma fita Que você tiver Você pode colar Com a cola quente Ou com a própria cola De silicone mesmo Certo É só você fazer assim Tá vendo aqui E coloca Bem aqui no meio Do coração Atrás Certo E aí Espera colar um pouquinho Coisa e tal Aqui lembra Você quer só ideia Viu Em casa faz com mais calma E aí sim Você fecha E vai começar o alinhavo Eu já até iniciei aqui O alinhavo Mostra como é Para quem está em casa Ah deixa eu cortar aqui Se for ser o alinhavo Deixa eu cortar aqui Alinhavo Alinhavo literalmente Pera aqui Dá um nozinho aqui Acontece Acontece Pronto Se eu tirar aqui Pronto Vou iniciar aqui Para vocês verem Tá Aqui Faz com que você já alfinetou Eu já iniciei aqui Mas eu vou começar Desse lado agora Começa aqui por baixo É aquele alinhavo Tipo pontinho de máquina Tá Eu nem dei o nozinho Só para vocês Terem uma ideia Que é muito simples Quem cortou reto E sabe fazer Pontinho caseado Pode fazer o pontinho caseado também Ó Entrando e saindo aqui Ó Esse é o ponto de máquina O ponto quilte O ponto alinhavo Todos os pontinhos Que você fizer Essa sua peça decorativa Tá Você vai fazer Esse ponto de alinhavo Ok Então depois que você Alinhavou tudo Nós vamos encher Com o plumante Ó Enche primeiro Né A parte do coração Aqui Certo Enche primeiro Essa parte Quando chegar aqui No meio do coração Esse é o pulo do gato Arteirinhos ó Vai pegar um pedacinho De papelão Vai pegar a essência Que você tiver E vai começar A embebecer aqui ó O seu papelão De um lado e do outro Sim Porque assim Ele mantém Com mais Cheirinho O cheirinho E isso caso Você queira fazer Como aromatizador De ambiente Se você fizer A almofada É só você Colocar maior E aí você coloca Né Um pouquinho de De plumante Em volta dele Assim ó Enfia aqui por baixo Né Por dentro E enche tudo Né Vai ficar assim Enche tudo Tá tudo cheinho Coisa e tal O que você vai fazer A orelhinha ficou assim Não Vamos dar um charme Aí você vai Colocar Veja um porquê Não colocamos Essas bolinhas Aqui à toa À toa O charme Não é à toa Quando a gente coloca Com a cola de silicone Eu aconselho vocês Colocarem um pouquinho Do alfinete Para prender Para colar Segurar Quando você cola Com a cola Quente Ela responde Um pouquinho Mais rápido Certo Então aqui ó É só você colocar Com o alfinete Segurando um pouquinho Né Ó Tá vendo o mistério Tá ficando difícil Não né Tá É um pouco rápido Mas depois você assiste em casa E dá um slow motion aí Que vai dar para pegar É tranquilo Aí corta 20 centímetros de renda Que você tiver A franze Vai ficar assim Um babadinho Coloca aqui embaixo Também cola Com a cola quente Ou a de silicone Pega 20 centímetros De fita Que você tiver No caso aqui Como nós estamos fazendo azul É o azulzinho Você vai colar aqui também Né Quem quiser botar lacinho O coelhinho delas Pode fazer o que quiser Pode botar um lacinho Aqui também No azulzinho E ele tá pronto Ele vai ficar desse jeito Eu procurei variar E cola o botãozinho Aqui ó Eu procurei variar Nas cores Para mostrar Que você pode fazer Um discreto Um mais cheguei Pode abusar Porque é de acordo Com o cliente Um feminino Um feminino Pode fazer verde Porque assim O que manda é o cliente Você apenas dá a ideia Porque tem cliente como ele Gosta de um quarto Mais discreto Mais clean Então você coloca Cores mais pastéis Mas tem gente Que já gosta De modernizar Cores quentes Mais alegres É o cliente Que manda no final Então assim Não tem mistério Você pode então Aumentar para fazer almofadas Você pode aumentar Um pouquinho mais Para colocar Ao invés de botar plumante Você colocar chocolate dentro Só deixa aberto Aqui em cima E você E é para páscoa Para decoração Porque coelho não é só Deixa eu te perguntar Esse dá para ser Aquele que põe dentro do armário Para ficar bonito Cheirosinho Isso Foi isso Que eu até pensei Quando comecei a criá-lo Isso Porque Aqui ó É que eu coloquei um pouquinho Para não sei se alguém Era alérgico aqui Mas se você Se não for alérgico Pode colocar bastante essência É um óleo né Um óleo puro Que você compra Em qualquer loja de decoração Hoje em dia vende né Muito fácil Muito tranquilo Não tem mistério Os contatos da Milady Estão aparecendo aí na sua tela No Facebook dela Vai estar os moldes Em casa você pode fazer Com mais calma Assistir Reassistir o que a gente fez Isso E se você gostaria de fazer também Uma encomenda Pode procurar Milady É Recomendada pelo Espaço Feminino Nós vamos para um break E já já voltamos Com mais espaço Beijinho no coração De cada um Voltamos com o nosso último bloco De Espaço Feminino Infelizmente já está acabando Parece que passou assim né Mãe né Começa a falar Um monte de mulher junto É uma beleza Meninas Mas a gente tem pouco tempo Mas temos aí um espaço Para vocês darem dicas Práticas Eu por exemplo já estou saindo Desse programa diferente O que vocês recomendam? Foca Foca no que você tem No que a criança usa No que ela brinca E periodicidade Periodicidade De fazer essa revisão Eu que falei tudo errado Não é? Então Sério Tem que ter Essa constância Persiste nisso De tempo em tempo Fazer essa organização novamente Ver o que a criança tem Ver o que ela usa E tirar o que não usa né Boneco sem braço Carrinho sem roda Daí você faz essa reciclagem Aproveita E assim Menos Quanto menos Melhor Até por uma questão de limpeza Uma questão de higiene E também a criança Não crescer nesse ritmo de Eu posso comprar tudo Consumismo né Exatamente Eu vou até além A gente está falando Do quarto de crianças Mas essas dicas Servem para a gente também Que está em casa A partir da hora que a gente Decora E arruma o quarto Do nosso filho A gente também pode Estender isso para a resta casa Vamos começar fazendo Primeiro então No nosso quarto Eu percebo Mamãe faz Mamãe faz Mamãe é exemplo né Porque não adianta Chegar no quarto dela Fazer isso E a criança Às vezes já tem 6 anos Mas o seu quarto Não é assim mãe Oi? E aí Ops Não é? É mas o exemplo É o melhor ensinamento Não tem jeito Não tem como É mas é isso aí A organização É super importante A gente quando Pensa num quarto De criança A gente tem que Não imaginar o bichinho Na parede Mas imaginar Como você vai trabalhar Dentro daquele quarto Com seu filho E como seu filho Vai crescer ali É o que eu posso fazer Para esse quarto Não ser momentâneo O que eu posso fazer Para esse quarto Crescer junto Com meu filho Como fazer isso É sempre Na verdade Quando a gente fala Eu vou fazer um projeto Não é só o projeto do papel É o projeto do futuro É o projeto da vida E isso é muito importante E isso é muito importante Então ter sempre em mente Que a criança cresce Que as coisas mudam E que aquele bicho enorme Que está ali Ele vai acumular poeira Ele vai ser um entrave Na tua vida Depois você não vai ter Você não vai ter onde colocar Então até que ponto Cada coisa que eu compro E cada coisa que eu coloco É importante E vai ser funcional Essencial para a vida Do meu filho Isso vai gerar uma economia Financeira Na realidade é uma questão De planejamento É isso que o designer faz É isso que o arquiteto entra E isso é muito legal Então se planeja primeiro Estrutura Pensa E não sair comprando Ah desesperado Porque nem sempre adianta A organiza Ela só chega Quando a casa Está entulhada de coisas E você tem que ajudar A gente a consertar Ou pode-se Nesse mesmo momento Chamar alguém Para já dar umas dicas Antes que a coisa Fuja do controle Deveria, viu? É, seria o correto Em geral A gente já chega Quando está Ah, como você falou Desespero Mas é bem legal Essa coisa do Vou sentar junto Com a minha amiga arquiteta E vamos planejar Para ficar bem bacana Para não dar errado Quando você planeja A chance de dar errado É bem pequena E o ideal seria Que assim Acabou a obra A gente está fazendo A mudança A gente está fazendo A arrumação Para o cliente entrar Organizer entrar Junto com a gente E já Deixar pronto Então o cliente Já entra Acostumado com O que está funcionando Com o organizado Legal Eu gostaria de agradecer A Samanta A Ana O Edu E a Milady Pela participação No Espaço Feminino de hoje Eu queria dizer Que eu realmente Aprendi muita coisa Aqui com vocês Agradecer Eu imagino que você Que está em casa Também aprendeu Muita coisa Não pira não Dá para resolver A situação que a casa está Com certeza Sempre E eu quero terminar Com música Música Tudo novo do CD O que Deus diz Um grande abraço Deus te abençoe Não desista da sua casa Dá para mudar Só tem que ter paciência E calma Um beijo E até o próximo Espaço Feminino Ele é o caminho A verdade A verdade e a vida Que liberta E que me faz viver Me deu um novo coração Esqueceu meu passado E mudou Mudou tudo em mim Agora tudo novo em mim Tudo se fez novo em mim Agora vim pela fé Agora tudo novo se fez Tudo se fez novo em mim Agora vim pela fé Não existe acusação Do pecado Ele me livrou Foi o amor de Deus Eu creio no seu poder Eu creio no seu poder Finitamente mais em mim Ele vai fazer Eu já posso ver Agora tudo novo se fez Tudo se fez novo em mim Agora vim pela fé Agora tudo novo se fez Tudo se fez novo em mim Agora vim pela fé Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Tudo Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Tudo se fez novo em mim Agora vim pela fé Agora tudo novo se fez Tudo se fez novo em mim Agora vim pela fé Agora tudo novo se fez